Eu pensei, cara, a coisa que eu mais amei na minha vida que era a música que eu já tinha 19 anos na época produzindo E por um momento eu achei que a música pra mim era a maior vilã de todas as minhas desgraças que eu tinha passado E eu pensei, cara, eu vou parar de mexer com música Eu entendi E aí quando deu tudo errado e quando o Diego falou, eu vou embora Eu fui escudeiro Então assim, eu já perdi casa, estúdio, mulher, perdi tudo e agora A tampa do caixão aqui acabou